Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser, quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração, majestade estou aqui, para te render meu amor. Minha gratidão. A quem irei se tua voz é vida? Tua presença é tão clara e tão forte como o sol. Sou feliz porque sei que vivo estás, tudo o que me resta é te amar. Te adorarei com todo o meu ser, quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração, majestade estou aqui, para te render meu amor, minha gratidão. Levantarei minhas mãos, minha adoração irá tocar o céu. Forte cantarei, te adorarei, pão da vida. Forte cantarei, te adorarei, pão da vida. Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão